Boas pessoal, bem vindos ao canal mais uma vez. Hoje, como prometido, vamos fazer Bad Bombs. Tenho aqui a maiorzinha, é maxi, e tenho a média. Esta é média, não é? Exatamente, esta é média. Eu adoro, adoro, adoro a branca. Esta aqui, eu vou tentar baixar a luminosidade para vocês virem um bocadinho melhor. Assim já dá para notar a diferença nas cores, não dá? Esta é café, apesar da parte de baixo ser branca, esta é baunilha e white mask. Cheira tão bem, vocês não estão bem a ver. Elas ainda estão a secar, como podem ver. Mais umas horinhas. Uma hora, duas horas talvez devem estar secas. Mas eu acabei de fazer, vou-vos mostrar, vou editar agora o vídeo, também. E, hopefully, ainda esta semana, vos mostro. Eu vou a receita, estou extremamente feliz com ela, funciona. Eu vou-vos deixar a receita em baixo, quase queiram fazer. Funciona super bem, é efervescente, ela mexe muito. Há umas bad bombs que são um bocado lentas a iniciar. A reação, eu gostei imenso desta receita, vou mantê-la. Depois, Twix, posso adicionar alguns pigmentos e vou ter que balançar também o nível de umidade. Mas, estou extremamente feliz. Eu espero que gostem do vídeo e vejo-vos para a próxima. Boas, pessoal. Nós hoje vamos fazer bad bombs. Bombinhas para o banho. Eu estou só a pôr as luvas, antes de começar. Eu já preparei algumas coisas, adiantei um pouco o trabalho. Anyway. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Estes canteiros são vazios. Portanto, eu vou retirá-los. Aqui. Vou passar-los, se calhar, mais para aqui. Eu tenho ácido cítrico. Tenho ácido cítrico. Tenho maisena, que é farinha de... É starch, é o... Corn starch. Como é que isso diz em português? Está bonito, está? Graças. Amigo de milho. Isto aqui. Ok? Portanto, tenho... Meia caneca... De... Ácido cítrico. Meia caneca de maisena. Vou pôr meia caneca de sal. Há muitos chais que vocês podem escolher. Ao vosso gosto. Eu vou usar sal marinho. Misturar bem. E tenho uma caneca de bicarbonato de sódio. Portanto, eu vou tentar envolver isto mais ou menos bem. Tentem não respirar. Isto vai lançar muito pózinho. Porque temos aqui uns muito finos. Portanto, evitem respirar. Os pózinhos que levantam daqui. Ora bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir... Uma parte para aqui. Não tem de ser exatamente por igual. Está mais ou menos. É mais vezes a menos coisa. E agora... Aqui eu tenho óleo de coco. Este óleo é extra virgem e orgânico. Depois aqui... Vocês não vão conseguir ver praticamente, mas aqui está óleo essencial de café. Aqui está baunilha e white musk. Com corante de baunilha. Também é um marlinho. E aqui está café. Ora, eu neste vou adicionar o café. É granos. Fininhos. É opcional. Vou misturar bem. Minimamente bem. Porque vai acabar por dar cor. Sem... Sem ter de adicionar produtos artificiais. Portanto. Fica com um tonzinho mais castanho. Eu ali tenho duas colheres de sobremesa. Não, duas colheres de café. Desculpem. Nem sequer de sobremesa. Café. Tem um tom mais escuro. E este aqui está simples. Está branco. O que é que eu vou fazer? O óleo de coco vou dividir pelo aroma, pela essência de café e a de baunilha. Mais ou menos. Fica mais ou menos dividido. Aqui está. Depois vou adicionar este aqui e o outro ali. Deixem-me só tirar um bocadinho de papel para limpar as mãos. Agora é preciso ter muito cuidado. Porque nós não vamos querer que isto vá reagir. Assim, estes são óleos em princípio e não vai ter uma reação muito forte. Mas poderá acontecer. Portanto, vamos adicionar e vamos mexendo ao mesmo tempo. Eu não sei se consigo aproximar mais um pouco. Já está muito. Se eu os puxar mais para aqui. Maybe um pouco mais a janela. Devem ter mais luz assim. Ora bem. Vamos ver se a gente não põe isto doido. E nós queremos que isto tenha uma consistência de, basicamente, areia molhada. Tentamos pôr e vamos mexer para eu não reagir. Só precisa de mais. Nós colocamos mais. Eu devo dizer que esteja muito bem. Isto, como podem ver, ainda não tem a consistência externa. Podemos depois adicionar o each hazel em uma oção. Podem adicionar a água, mas precisa ter muito cuidado. E podem adicionar também a água. O álcool evapora. Muito rapidamente. Portanto, adicionar o álcool tem que trabalhar mais de três. Vamos ao próximo. A vantagem para olhar com óleos é que não reage tanto. Tanto. Não reage tanto. Essa mesma vez me agrazi as vezes. Caralho. Tira café. Eu vou adicionar o cheiro de café. Bem, então, espetacular. Acorda só o cheiro de café se sentindo só a cidade. E como podem ver, eu não estou a reagir. Estamos a trabalhar com óleos. Mas a consistência aqui ainda não está lá. Eu agora vou desligar aquela no segundo para ir buscar o que me faz falta. E voltamos a este ponto, ok? Fez lá. Ok, eu estou de volta. Eu vou começar a trabalhar com as mãos. Porque nós queremos que isto aguente e de momento ainda não está lá. Eu vou começar com o grande. Isto vai ter que ser gotinha a gotinha. Praticamente. Ainda não agarra. Talvez eu parte. Eu tenho que agarrar e prender. Tenha cuidado a que este não entra a questão em reação. Eu vou desligar aos poucos. Está quase, quase lá. Estão a ver? Como ela não parte imediatamente. Ou se está bem foco? Espero que sim. Portanto. Eu aqui vou deixar como está. Vamos voltar para este. Mais um bocadinho. Vamos tentar. Depois experimentamos. Fazemos uma. Eu vou fazer uma parte de uma cor, outra parte de outra. Eu acho que ele já está quase, quase no ponto. Isto vai ser um daqueles vídeos muito chatinhos. Então basicamente eu vou fazer esta jabardice. Toda. E vocês olharem. Ok. Eu vou tentar assim como está. Se houver necessidade for mais. Eu ponho mais. Vou buscar as nossas esferinhas. Estas são maiorzitas. Estão a ver? Estão a ver? Agora bem que este já a filmar está. Vou pegar nisto. Encher. Estão a ver? Vou fazer o mesmo com este lado. Depois vou aqui. Eu queria fazer isto. Só para vocês conseguirem ver mais ou menos. Deixe-me. Vamos. Isto está fechado. Vamos fazer mais uma. Depois nós podemos separá-las e pô-las logo a secar. Ok. Vamos aqui. Como podem ver, vocês não vão conseguir fazer 20 bolas desta mistura. Mas isto é algo que vocês podem duplicar. Encher. E. Esta até não ficou muito cheia. Mais um bocadinho. Estão a ver? Basicamente é isto. Ok. Aqui está uma. E. Done. Esperemos que elas aguentem. Mas como estão a ver, está aqui. A um lado sai mais facilmente que o outro. Ok. Esta não está pronta. Vou prestar um bocadinho mais de café. Que é o que eu tenho nesta parte. E. Pressioná-la um pouco mais. Às vezes é necessário. Portanto. Apertá-las bem. E dar-lhes um segundinho. Agora em princípio isto será. Vamos ver. Vocês podem fazer também. Tenho aqui uma. Estou a cagar. Estou a cagar esta parte toda com. É só para ela se soltar. Aqui está. Ok pessoal. Estou de volta. Porque é impossível fazer um vídeo de bate-bomb sem este estado. Portanto. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar numa destas pequeninas. Foca. Ok. Eu vou pegar numa destas. A água está quente. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu vou pôr. Este é de café. E... E... Agora imaginem isto com cores Que é o que quero fazer a seguir Outros estão a secar lá atrás Como podem ver Baunilha está aqui Ela é baunilha e white musk Eu tenho que dizer, eu adoro Adoro, adoro, adoro Oi diabo Oi diabo Eu ainda rebento com isto tudo Eu adoro o cheiro desta Elas têm aqui umas dentes Vai ser artesanal, um produtor artesanal vai ficar perfeito Na cheira Adoro o cheiro desta Adoro E pronto pessoal, basicamente é isso Vou editar agora para vos poder mostrar Em breve E até mais